O que é POSSO TV? O que é POSSO TV? O que vocês planejam para o desenvolvimento cultural de História da Conquista? Um projeto que vocês têm para desenvolver a cultura artesanal na História da Conquista. Um espaço próprio para a gente poder desenvolver essa arte também, para criar cursos. Mas como vai ser as ideias aí da galera, dos prefeitos? Para a galera do underground, do pessoal das danças de rua, da bike, do skate. Mais para esse meio mesmo, da galera jovem. Qual é a sua proposta para a cultura, para a renovação e reestruturação da cultura de História da Conquista? Saber como é que ficam as propostas relacionadas ao campo artístico. Se a gente realmente vai ter um apoio, principalmente com esse planejamento da vinda do polo cinematográfico para a Conquista. A cultura imediata também, né? Favorecida para a Conquista. A cidade que eu quero, na verdade, é uma cidade onde tem espaço para o povo artesão, que a gente não seja visto como marginais, entendeu? Como artístico. Que é uma cidade, tipo, bonita, né? Com estrutura legal, com jovens no lazer, né? Lembrando de todos, né? Não só de alguns esportes. Uma cidade mais limpa. Está muito suja, entre asso. Uma cidade artística. Uma cidade justa em que as pessoas, em que os direitos sejam garantidos. Até agora eu só estou vendo promessas. Quero ver cumprir, hein? Tchau. 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 Tchau.